Tá bom, e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Falta por baixo, jogo parado. Defendeu, sobrou um rebote. O árbitro entende que ele faz a falta. Bateu pro gol. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Olha o gol! É um time que se piscar, ele aparece na boca do gol. Parcial do craque do jogo, você vota no GE. Deixa eu dar uma espiada. Quem é que tá na frente, hein? Tem bons personagens. Vai levando a vantagem na opinião da galera. Como mais votado.